Olha só, pessoal, é manhã de sábado, 27 de março, fiquei sabendo agora de uma informação bombástica que eu até demorei a acreditar. Só acreditei porque vi o edital da diretoria da Corsã convocando uma assembleia para o dia 7 de abril, 14 horas, pra quê? Pra se conceder aumento. Diretoria política escolhida pelo governador, esse que mentiu em campanha que não venderia a Corsã, que agora vem a público dizendo que vai vender porque um dos motivos são os salários dos servidores. Gente, muita cara de pau, né? Muita cara de pau. Então eu peço, vamos divulgar essa informação, vamos fazer chegar as autoridades, órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, enfim, todos os locais. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Esses caras foram importados, vieram de fora do Estado com expertise de venda de patrimônio, desmontam a companhia e vão oferecer pro mercado e eles saem na boa, desde agora. Vamos fazer a luta, não vamos deixar entregar a nossa água, que é um bem dos maiores que nós temos, se não o maior, essencial, a vida. Tá bom? Vamos à luta. Jefferson Fernandes, deputado estadual e agradecendo aqui o Cinde Água que me passou essa informação.